Olha, vem água por aí, viu? Dezembro começa amanhã com expectativa de chuvas acima da média, principalmente a partir da segunda quinzena. E também amanhã, a Defesa Civil inicia a operação Chuvas de Verão. Por isso, nós recebemos aqui o coordenador regional da Defesa Civil, Rinaldo de Araújo Monteiro. Obrigada. Boa noite, Rinaldo. Boa noite. O senhor acabou de chegar de São Paulo, de uma reunião justamente para definir os trabalhos neste período. O que o senhor já pode adiantar para a gente? Um dos assuntos tratados na reunião foi a previsão para o período. Então, quanto mais distante, a previsão fica um pouco mais complexa. Mas os modelos indicam que realmente teremos chuvas, na média, com algumas possibilidades de pontos fortes, inclusive de formação de algumas acas em alguns períodos. Seria acas? A zona de convergência é do Atlântico Sul. Então, esses períodos que formam alguns corredores de acúmulo de nuvens carregadas, que podem vir até desde o norte do país, atingindo o litoral e podem vir carregados de chuvas aí e aumentar consideravelmente os volumes de alguns períodos, principalmente de dezembro e janeiro. Chuva intensa, quer dizer, então, né? Chuva intensa. Então, e alguns períodos espaços, podemos ter alguns períodos aí com uma redução de chuvas, mas podemos ter aí alguns momentos aí de maior acumulado de água. Pois é, não por acaso, então, vocês até mudaram o nome da operação, de operação verão, para a operação chuvas de verão, né? A Defesa Civil está preparada para enfrentar essa chuvarada toda que vem por aí a partir da segunda quinzena, principalmente? É, a Defesa Civil do Estado, em parceria aí com as Defesas Civis municipais da região, já capacitamos os nossos agentes aqui da região, dos nossos municípios, em se preparar aí para a atuação preventiva e também na atuação aí imediata e emergencial, junto do Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos aí na região, para fazer frente às demandas. Então, existe a orientação, já tivemos essa capacitação aqui dois dias de treinamento aqui em Taubaté, com os 39 municípios, e esperamos aí, torcemos até que o tempo nos ajude um pouco também, que não teremos muitas dificuldades. Bom, além da Defesa Civil, o senhor acredita que as cidades, as regiões que costumam ser mais atingidas, as pessoas, a população, o poder público, também estão preparados para receber, para lidar com as possíveis tragédias, né, ou desastres que costumam acontecer, principalmente nessa época? É, esse é um fator importante, né, o nosso país não tem muito esse costume aí da cultura, do treinamento, de capacitação das pessoas que não são, não atuam diretamente nesse setor, como ocorre, por exemplo, no Japão, que o ensinamento é feito constantemente em todas as escolas. Nós temos aqui vários treinamentos, feito também com alunos nas escolas municipais, orientando e capacitando até pessoas, e formando, inclusive, núcleos de Defesa Civil, onde o morador, ele também é treinado a fazer leituras, a ter uma orientação primeira para aqueles que estão vizinhos àquela região de área de risco. Agora, na nossa região aqui, quais são as áreas que mais preocupam a Defesa Civil, que tem mais risco de acontecer algum desastre natural no próximo verão? É, nesse período, né, que começa agora amanhã, nós chamamos de operação chuva de verão, ele vai até 31 de dezembro, que é o período mais chuvoso, o nosso maior dificuldade, o nosso maior risco aqui é descorregamento, que é um fenômeno mais abrupto e, por isso, até com maior risco para as vidas. Então, é a Serra da Mantiqueira e também litoral norte? Serra da Mantiqueira e também litoral, onde nós temos bastante áreas de encosta, temos também alguns pontos de alagamento, inclusive no litoral, mas a maior preocupação nossa é a Serra da Mantiqueira, alguns municípios, São José dos Campos, tem alguns pontos que nos preocupam também por escorregamento. O senhor, a gente vê todo ano vocês trabalhando bastante, preparando para enfrentar essas situações. E o Poder Público, ele também tem se preparado e investido em obras de infraestrutura para dar mais segurança para a população que vive nessas áreas de risco? É, o ideal é que o cidadão, primeira coisa, ele tenha consciência de que para ele construir a sua casa, a sua residência, ele não deve fazer em área que não esteja devidamente autorizada pelo município, em áreas de encosta, principalmente, se tem áreas de risco. A Defesa Civil do Estado também atua junto com os poderes públicos municipais, fazendo repasse de verbos, inclusive para melhorias de pontes, de muros de arremes, algumas áreas, ajudando os municípios, os poderes públicos municipais, a se estruturarem e evitar a condição de risco em algumas regiões. Então, é uma situação aí, a nossa região, ela é bem complexa, né? Ela tem um relevo bem acidentado. E isso dificulta bastante até e aumenta em grande parte a nossa condição aí de risco em alguns momentos. Bom, durante esse período a gente vai contar muito com o apoio de vocês, buscar informações e agradeço a sua participação. Desejamos aí um bom trabalho nesse período e que não tenhamos vítimas, né? Pelo menos graves, neste período de verão. Eu que agradeço aí que tenhamos um verão tranquilo. Obrigado, Reinaldo. Deu ali ao contrário de dezembro, né? Novembro, se despede com chuvas dentro do esperado. Veja agora como deve ficar o tempo amanhã. Na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira vai ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva no decorrer do período. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, mínima de 10 e máxima de 15 graus. No Vale do Paraíba, o primeiro dia de dezembro também vai ser de céu encoberto, com poucas aberturas de sol. À tarde, pode chover em algumas áreas. As temperaturas ficam amenas. Em Paraibuna e Guaratinguetá, máxima de 21 graus. Em Queluz, faz 22 graus. No litoral norte, céu encoberto, com momentos de parcial nebulosidade e chuvas a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Ubatuba e Caraguatatuba. Hoje, em Taubaté, as nuvens predominaram e fez 20 graus na cidade. Amanhã, deve chover na terra de Monteiro Lobato e a máxima sobe para 22 graus. Em São José dos Campos, a quinta-feira vai ser de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em São Sebastião, dezembro começa com o predomínio das nuvens, mas o sol deve aparecer. E há previsão de chuva no final do dia. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Ondas de 1,70m de altura e ventos de quase 9 km por hora. A novela da coleta de lixo em São José dos Campos ainda não terminou. O Lauro Claudino Nunes, que é morador do Jardim Cerejeiras, nos enviou imagens do acúmulo de lixo no bairro, que se arrasta há 10 dias. Olha a sugerada que ficou. Desde o início do mês, os funcionários da empresa responsável pelo serviço protestam contra a falta de manutenção dos caminhões e realizam a operação tartaruga. A empresa também diz que a administração deve 17 milhões de reais e que hoje estaria previsto o pagamento de 2 milhões e 300 mil reais. A URBAN confirmou o repasse feito hoje e garantiu que vai fazer os demais pagamentos dentro dos prazos acordados com a empresa. Enquanto isso, 21 veículos extras foram colocados para normalizar a coleta na cidade. Então, se você tem alguma denúncia, reclamação ou sugestão de matéria como essa que a gente viu, utilize o nosso aplicativo Você na Banda de Vale para enviar fotos e vídeos. É de graça. E você vai ver agora o flagrante do desrespeito às pessoas com deficiência. Esta foto aí foi enviada por Marcelo Ribeiro, que é cadeirante e morador de Tremembé. Ela mostra um poste no meio da calçada que deveria estar livre para a passagem dele com a sua cadeira de rodas. O obstáculo está na Avenida Luiz Gonzaga Neto. Marcelo informou que há seis meses pediu à Prefeitura de Tremembé a retirada do poste, o que não aconteceu. Bom, em nota, a administração municipal disse que até sexta-feira vai ser feita finalmente a remoção do poste. Nós vamos cobrar. No próximo bloco, a guerra contra o Aedes aegypti. O Ministério da Saúde aponta risco de epidemia de dengue em quatro cidades da região. Em Lorena, intensifica ações de combate ao mosquito. A gente volta já já. Horário de verão, 7h11. A gente volta já.